o que vai banhar o que quem vai banhinha quem vai banhar que banhar não tomar por banhar quem vai banhar quem vai banhar alguém quentinha papai alguém quentinha alguém quentinha quem vai banhar a água é quentinha tá quentinha tá quentinha não eu vou tá quentinha e aí 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 Venta suuuu! Venta suuuu! Nessa casa! Eaiii! Mini meu banho! Tantinho de banho! Tantinho de banho! Não gosto mais! Não gosto de banho! Oh, que lança o fórum. Que lança o fórum para se apartar. É, 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 é. E é fígado. Ai, cara, me pega! Vamos tirar agora, vamos lá, viu? Tem muito que tiver não, tem quase radeira 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 Isso é um poder Lê vó até cá Thú já Lê vó até cá Thú já Ai, cacевид esse pò E aí E aí E aí E aí Aaaaajuhh! Não vou tomar oz não! Hihihi! Não vou amar! Não vou dar Phariseio! Não vou dar Phariseio! Abaixinha! ihihi! Não vou dar para cê matas essas bucas! E as bucas da fé! Mata essas bucas! Matar as filhas Matar as filhas Matar as filhas Matar as filhas Oh! Vai ter o chão por deles! Vai ter o chão por deles! Vou te gastar! Olha lá a cara dela! O que aconteceu? Oh meu Deus! O meu cachorro! O meu lindo! O papai! Terminado! Você! Tem que ver! Tem que ver! Tem que ver aqui! Tem que ver aqui! Tem que ver aqui! Pra pra lá! O shampoo! Vou comprar shampoo! Pra ficar charosa! Hum? 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 Não gosto de tomar banho! 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 Olha a cara! Olha lá! Nem gosto de tomar banho! E goste Diz-te a manhã E goste E goste Diz-te a manhã Você vai parar Vai ficar Aí o que? Tá vendo? Olha aí, seu brilho Olha a precipitação Não caixa aqui, só um pouquinho da água É que eu vou fazer mais Agora, eu posso ir Diz-te a humanidade E? 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 Vão de carámas para ver hoje. Você na Terra! Hoje, quando você vai ver hoje, você pode ver hoje. Hoje ele está vendo um dia. Você não vai ver hoje em dia. Você vai ver hoje hoje na Terra. e eu Classic, eu não entendo com o papai, e eu vou colocar o papai aqui, e eu não entendo com o papai aqui e gosto, ok? e gosto. E o que é esse palco aqui? Que isso é sujo! 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 E o que é que eu vou levar essa parte? Sujo! 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 Essa parte, essa mão, eu não gosto desse caminho assim, eu não gosto, eu não gosto, eu gosto esses três anos, eu não gosto. Eu gosto todo o card com o dente, eu gosto desse lado, eu gosto desse lado né? Eu gosto desse DESUS do lado, eu gosto desse lado, eu gosto desse lado, eu gosto desse lado. A gente tá pronta Tá só no pinto Puxei 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 Não gosto de tomar banho mas o meu Senhor Não gosto de tomar banho, não gosto de tomar banho não gosto de tomar banho mas nisso E nessa que eu chego com isso... de gato... A gente tem... A gente tem... A gente tem o nome do papai... Norte... Passou mais um menino... Não, 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 não... Não, não, não... Ei, Pipim... Ei, eu amo, Pipim... Ei, Pipim... Não, 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 não... Acho que não ia te abrir... O que é que foi? O que é que foi? Aqui, aqui... É... Agora, Rosina... Chegar... Hum... 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 Não gosto... Desse... Desse estranho assim que fica passando em mim... Não gosto de... De... Eu... De secar o ouvidio... Não gosto desses estranhos, sabe? Não gosto... Não gosto dessas... Dessas coisas, sabe? Não gosto... Não gosto! Hum, carinho! Nem gosto de tomar banho! Nem gosto de tomar banho! Nem gosto! Ah, tá difícil! Nem gosto de tomar banho! Deita aí, deita! Deita aí, pra secar! Vai deita! Vai secar! Isso! Vai secar! Pronto! Você tomou banho? O que que você tá na terra? Hum? Você tomou banho agora? Tá na terra? Tem vergonha na sua cara, não? Nem... Nem pisca! A preguiça que tá! Hein? Você tomou banho agora? Tá na terra! Não dá nem confiança! Tá tomando uma dura! Ah, mas eu já tomou um sono! Uma preguiça! Uma preguiça de... De conversar! Fecha o olho! Abra o olho! Fecha o olho! A boi! A boi... A boi! A boi! Tchau! Tchau!